Memórias Póstumas de Brascubas, nós estamos no capítulo 102, intitulado De Repouso. Mas este mesmo homem, que se alegrou com a partida do outro, praticou daí há tempos... Não, não hei de contá-lo nessa página. Fica este capítulo para repouso do meu vexame. Uma ação grosseira, baixa, sem explicação possível. Repito, não contarei o caso nesta página. Então, aparentemente, ele quer nos revelar aqui algo para contrabalancear essa crueldade. Qual crueldade? Você está falando de, sei lá, centenas, talvez milhares de pessoas morrendo. Uma guerra destruindo famílias e elares e ele celebrando esta guerra, ou no mínimo dando boas-vindas a esta guerra. Porque vai levar do Brasil um determinado senhor que estava colocando o seu caso em perigo. Bom, repare que o fato dele falar, não, não vou contar nessa página, é assim, não, vamos separar essas duas coisas, né. Então, vamos deixar essa torpeza que eu fiz aqui nessa página separada. Não vamos sujar o que eu vou contar colocando na mesma página. E aí Obrigado.